Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Tabonda Serra está a 18 quilômetros de distância da capital paulista. A cidade é considerada uma das menores da região metropolitana, mas é uma das que mais concentram moradores por quilômetro quadrado no Brasil. A rodovia Hestes Bittencourt corta o município de Tabonda Serra. A cidade está em expansão, mas a infraestrutura não acompanhou o avanço populacional. Por isso, os moradores reclamam dos assaltos que se tornaram constantes nas ruas de bairros, dos congestionamentos. Na saúde, a população reclama do atendimento em hospitais públicos e unidades básicas de saúde. Existem três grandes córregos que cortam a região. O Poá começou a ser canalizado. Alguns são poluídos e as enchentes ainda são frequentes, apesar dos piscinões. No transporte, a população relata dificuldade em alguns bairros para conseguir pegar o ônibus para seguir para a capital paulista, por exemplo. Além disso, visitamos áreas onde os pontos de ônibus são improvisados. Na divisa de São Paulo, com Taboão da Serra, os moradores e comerciantes sofrem com a divisão da Avenida Almeio. O resultado é o abandono. Em Taboão da Serra, existem áreas carentes no Jardim Record que não tem asfalto na rua, nem saneamento e áreas onde as casas estão em terrenos de risco.